As adversidades sempre vão aparecer no caminho, entendeu? Ou a falta de grana, ou a cobrança da família pra você trabalhar, ou a falta de apoio do teu professor. O que eu falo pra galera que tá começando, sempre olhar pra frente, nunca abaixar a cabeça, seguir forte na caminhada, porque uma hora a estrela brida, entendeu? Eu mesmo lutei, que eu falei, 10 mundiais, só fui ser campeão mundial de Master 2, entendeu? Mas mesmo assim, eu não abdiquei do meu sonho de ser campeão mundial, entendeu? Eu continuei treinando, continuei lutando, uma hora ia aparecer, minha estrela ia brilhar, e graças a Deus, mesmo depois de velhinho, brilhou, né?